Neste tutorial vamos utilizar o Grasshopper para transformar uma malha em uma sub-D, uma superfície de subdivisão, e depois a gente vai converter essa sub-D em uma Nerve. Neste tutorial vamos criar um osso utilizando malhas e também um recurso de subdivisão dentro do Grasshopper, utilizando o Grasshopper dentro do Rhinoceros. Vamos minimizar a janela aqui do Grasshopper. Então na vista frontal, aqui nessa guia de malhas, eu vou criar uma malha. Eu vou escolher aqui x igual a 1 e o y igual a 3. Vou clicar aqui, vou puxar até a parte de cima. Está criada aí a primeira parte da geometria. Agora eu vou fazer aqui uma outra malha. Vou fazer uma malha aqui de 3 pontos. Vou ativar aqui o orto. Pronto. Agora eu vou fazer a extrusão dessa aresta. Apertei Ctrl e Shift. Aí eu vou clicar agora, está vendo? O ícone ficou preto ali, eu posso puxar esse plano aqui. Opa, vamos fazer. Vou clicar novamente. Apertando Ctrl e aí eu consigo fazer a extrusão da aresta. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ctrl e Shift. Apertando Ctrl e aí eu faço a extrusão. Não vou fazer igual porque o osso tem o formato irregular. Então a gente vai fazer de forma irregular mesmo. Beleza. Agora eu vou mudar aqui para a vista isométrica. Eu tenho duas superfícies aqui, duas malhas. Vou selecionar. Vem aqui no recurso de juntar. Pronto. Está junto aqui a peça. As duas malhas. Agora eu vou fazer a extrusão. Eu seleciono ela. Clico nessa bolinha aqui usando o Gumball. Aperto o Ctrl para fazer para os dois lados. Ctrl e Shift. Fiz os dois lados. Ela ficou incompleta aqui na visualização. Mas na hora que a gente utilizar o Grasshopper, ele vai fazer. Ele vai transformar ela em uma geometria fechada. E depois a gente vai usar o comando de Subd para transformar essa malha em uma geometria com formas mais arredondadas, mais suaves. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou espelhar essa geometria que vem aqui da front. Vou espelhar. Vou clicar aqui no ponto. Pronto. E agora eu tenho a peça espelhada. Vou juntar ela também. E uma malha apenas. Deixa eu colocar a janela do Grasshopper na lateral. Aí aqui, eu vou selecionar aquela malha para poder utilizar o comando. Então, eu venho aqui set one mesh. Seleciono a malha. E já gerou uma visualização ali em amarelo do osso. Então, aqui eu tenho a malha. Eu tenho a parte que gera a geometria em subdivígio. Eu tenho a cor. Eu posso selecionar aqui o material. E a visualização aqui da geometria. Então, aqui o que eu vou fazer agora. Posso utilizar os control points aqui do rinoceros. Vamos mudar. Vamos diminuir um pouquinho essa geometria que está muito grande esse osso. Posso reduzir aqui. Mesma coisa aqui. Reduzir um pouco mais. Como aqui na visualização, a vista isométrica. Deu um erro aqui porque a gente criou uma sobreposição de pontos. Desfazer aqui. Desfazer novamente. Bom, aqui já é possível entender o que é a possibilidade que a gente tem aí de criação da geometria. Agora, o que acontece? Essa parte amarela aqui a gente não consegue selecionar. Porque ela é apenas uma previsualização aqui do grasshopper. Se a gente utilizar o bake. Para poder transformar ela. Na geometria normal. Igual a gente tem que fazer aí no grasshopper. Aqui vamos ver o exemplo. Esse é o bake. A geometria ela fica. Deixa eu ocultar essa malha aqui. Ela fica com muitas. Com muitas faces. Fica até difícil aí de fazer. O trabalho de edição nela. Porque a geometria é muito pesada. Vou exibir novamente aqui. O que eu gostei de fazer aqui. Já que a gente tem o Rino 6. No Rino 7 a gente tem mais recursos de subdivision. Então não há necessidade de ficar fazendo essa espécie de gambiarra aqui. Para poder fazer modelagem. Então eu venho aqui sobre a malha. Eu uso o comando. To sub di. Aí eu seleciono a malha. E ele cria para mim uma. O desenho ali que eu quero. A subdivisão. Vou ocultar aqui. Seleciono a malha que eu criei inicialmente. Aqui vou ocultar também. Essas duas geometrias. E aí está criado. O osso. Deixa eu exibir novamente isso aqui. Está criado aí o osso. O formato de subdivision. O que eu vou fazer aqui agora. Aqui eu consigo editar ele como uma geometria de subdivision. Só que agora. E se eu quisesse fazer uma operação booleana. Tipo de subtração, adição. Eu teria que converter. Essa geometria em NURBS. Então eu vou selecionar aqui. Vamos fazer um render só para a gente ver como é que ficou o resultado aqui. Apesar do fundo estar branco. A gente percebe aí que a geometria ficou bem suave. Aparece com o osso mesmo. De verdade. Vou voltar aqui para o shade. Agora eu vou converter isso aqui em NURBS. Então. Eu seleciono. O objeto. To NURBS. Eu estou com o objeto selecionado. Basta dar enter. Está criado aqui. Essa é a geometria em NURBS. Deixa eu ocultar aqui. A janela do Grasshooper. Então quando eu seleciono aqui. Eu tenho. Uma close de solid. Polo surface. Que é a NURBS. E aqui eu tenho. Subd. Que é o osso que eu fiz. No comando de subd. A partir dessa malha. Então esse osso aqui. Eu consigo fazer uma operação. Booleana nele de subtração. Vou fazer um teste aqui. Vou criar uma geometria. Só para a gente fazer uma análise. Sem muita preocupação de dimensão. Eu vou criar uma. Uma caixa aqui. Vou trazer ela um pouco para frente. Aí eu posso usar os comandos aí. No exemplo que de diferença. Seleciona o osso. Seleciona a parte de cima. Ele fez o corte aí. Da testa. Aí se eu quisesse fazer qualquer outra coisa. Aplicar a espessura. Aí ele comporta como uma NURBS. NURBS qualquer aí. Que a gente. Tem o comportamento normal de NURBS. Bom. E assim a gente termina esse tutorial. Espero que tenha sido útil para vocês. Essa demonstração. É uma forma. Que você não precisa de utilizar o Rino 7. Para poder trabalhar com a geometria complexa. E trabalhar com o subdivision. Tem poucos recursos. É limitado. Mas dependendo da criatividade e da necessidade. Dá para utilizar. Dá para o gasto. Obrigado e até a próxima. E aí E aí